Mudou a vida desse pituqueira, mudou a vida do pituqueira, mudou a vida do pituqueira. É o pituco. Não, e o espaço é super incrível, vai de brincadeira. Conheça o Boat do Richard, a minha marca de calçados de aventura. 14 dias. Isso é tudo que você precisa para o seu cãozinho, seja adulto ou filhote, aprender a fazer xixi e cocô no lugar certo. Pensando nisso, nós, né Yogi, selecionamos o melhor avestrador especialista em comportamento animal que eu conheço, que é o Délio Mendes, e juntos nós bolamos o passo a passo para você ensinar o seu filhote ou seu grandão a fazer xixi e cocô no lugar certo. Não é complicado. Pelo contrário, qualquer pessoa consegue aprender de forma simples e tática. Só precisa de dedicação. O adestrador bate a porta. E aí? Bem-vindo, Kleber. Tranquilo? Muitas mudanças em casa. Muitas mudanças em casa. Se vocês amam o pituco, eu vou dizer uma coisa para vocês. Podem ficar felizes porque o pituco está numa fase, num astral sensacional. As mudanças que a gente acabou fazendo, aquelas que inclusive você me orientou, depois você me ligou, depois da tua primeira visita, mano, mudaram a vida dele e consequentemente a nossa. Sem dúvida. E vai mudar de muita gente aí também que está assistindo porque vai ver a diferença que dá. Primeiro, vamos contar tudo o que está acontecendo? Olha, você já vê que assim, a primeira coisa eu vou pedir já é o like. Para, para, para tudo. Pede lá, pede lá. Você que é bom para pedir like, vai. Deixar aquele like e se inscreva no canal. É, é isso aí. Se inscreva no canal, verifique se você está inscrito mesmo e dá um like. Não custa nada você dar um like. Isso ajuda tanto a gente, você não tem ideia, tá? Mas a gente vai alcançar esse conteúdo. Primeira coisa que a gente mudou aqui em casa. O que você notou aqui? O tapete já não está mais ali. Isso aí, parabéns. Nós tiramos o tapete. O Dai continua com o trabalho, né, de, do aquele reforço, daquilo que, especialmente daqui do repelente, do que onde a gente não quer que ele faça. O Dai continua a fazer esse uso, mas ele mudou a vida dele porque agora ele não está, né, conforme a tua orientação, ele não está mais o dia inteiro aqui dentro preso. É, porque querendo ser, querendo não, a gente queria ele próximo e era um egoísmo nosso ficar com ele. Ele ficava, basicamente, porque a gente não queria que ele fizesse cocô no lugar errado. Tudo errado a gente estava fazendo. E aí ele ficava naquela área restrita, que era a próxima casa, vendo a gente. E aí, quando a gente tinha condição de ficar com ele, abria a porta e aí é onde ele fazia as coisas totalmente erradas, né? Exatamente. Então, a gente conseguiu, você vê que, assim, está tudo limpinho e bonitinho. Tudo ótimo. Então, realmente, a gente tem conseguido alcançar esse objetivo. O tapete era realmente um problema porque ficou o cheiro dele, né? Sim. E assim, gente, é uma coisa muito importante porque muitas pessoas, a gente dá, a gente passa essa instrução e as pessoas não seguem, né? E o que acontece? O cachorro já fazia ali por muito tempo. O cheiro ainda continua ali. Então, por mais que muitas vezes a gente passe produto e tudo mais, o cachorro já condicionou a ir até lá mesmo sem o cheiro. Então, tirar o tapete um pouco nesse período, mandar limpar, fazer toda a higienização e o cachorro parar de ver ele ali e continuar também utilizando os produtos, automaticamente a gente tira isso da memória dele e começa a condicionar um novo comportamento, que é ele sair de lá e vir fazer aqui fora como ele já está fazendo, né? Não, ele já está fazendo, só que assim, a grande mudança que eu acho que você trouxe, cuidado, que se você se espetacular com isso aqui, você vai lembrar da gente pela próxima semana. Então, deixa eu ficar longe disso aí. Deixa eu ficar longe disso aí. O que acontece, né? Como ele falou já, ele ficava aqui restrito e vendo todo mundo que estava dentro. Com isso, ele não consegue alcançar. Só vendo pelo vidro, a ansiedade aumenta muito, ele fica mais estressado, fica mais ansioso, né? E acaba ele não concentrando. Quando ele entrava, ele já queria fazer tudo ao mesmo tempo. Queria pedir carinho, já fazia xixi, já errava. Então, ele não tinha nem concentração para aprender um novo comportamento. E aí, a gente fez várias mudanças, como mais atividade mental e atividade lúdica. E agora, ele está socializado junto com outros cães, fazendo brincadeiras e atividades junto com todos os outros cães aí da casa. E isso completamente muda a vida de qualquer animal. Ele só vem à noite para cá. Quando ele vem à noite... Ele está bem feliz lá, hein? Está bem feliz. Vamos visitar ele? Vamos sim. Uma dica também importante, que muitas pessoas que têm apartamento, ou até quem tem em casa, ah, ele está bem aqui. Gente, precisa passear. Os cães precisam desestressar. Senão, eles não têm nem concentração. Até quem mora em casa, achar, ah, não, aqui é grande, mas o cachorro... É, está no quintal grande, mas não é assim. Acostuma com o mesmo ambiente, né? Então, fazer essa mudança de ambiente que você fez agora, tirar de um lugar, levar para outro, e assim, durante a semana, isso muda completamente a vida de qualquer cão. Richard, você comentou também que as fraldinhas acabaram, né? Não, acabou. Essa semana acabou, a gente ficou de comprar hoje, nós vamos comprar. Mas assim, gente, o jornal funciona também super bem, é uma superfície muito bacana, que também direciona os pets para ir lá fazer. E como está o uso do atrativo, ele está funcionando, o Dai Lago, hein? E aí? Isso você pode falar. Está funcionando? Muito bem. Tá, você... Parabéns. Muito bom. A noite... A noite... Esse Dai é o melhor de todos. Inclusive, isso aqui já é atrativo, né? Claro. Tá, porque a gente, assim... Agora, final do dia, o Dai antes de ir embora, traz o pituco para cá, que foi a grande mudança que a gente... Que você sugeriu e que realmente mudou a nossa vida. Aliás, nós tomamos essa recomendação e a gente vai começar agora a fazer isso, esse rodízio. Eu quero te mostrar o espaço, mas a gente vai fazer isso com todos os nossos cachorros. Isso é importante. Nós temos cachorro de guarda na frente, vai pegar eles e também fazer um intercâmbio, fazer com que eles rodem aqui dentro e conheçam outros espaços. Exatamente. Sem dúvida, ele vai ser mais feliz. Vamos lá, vou dar uma olhada como é que está o pituco, então. Bom, o que acontece aqui? Esse é o nosso espaço aqui, onde a gente agora está... Ele fica aqui durante o dia. A gente tem outros cães, que são os cães mais velhos, mais... E ele, enfim, interagiu bem com eles. Durante o dia aqui, a noite lá, cara, isso mudou. Olha como ele está... Mudou a vida dele. Mudou a vida desse pituqueira. Mudou a vida do pituqueira. Mudou a vida do pituqueira. E o espaço é super incrível, várias brincadeiras. É, a gente agora trouxe esses brinquedos, a gente monta para eles aqui também. Aqui são os cães mais antigos nossos, está vendo? Aham, que legal. Então não dá confusão. Sim. Ele não arruma treta com ninguém, se diverte aqui. E estimula até os outros a brincar também, né, que estão mais idosos. São mais idosos, é, verdade. O bom é um... Eu ganho aqui. O bom para todo mundo. Ainda bem, né, Dai? E foi assim, essa aqui foi uma grande mudança, cara, assim, inclusive porque ele antes estava comendo cocô, estava comendo... E essa é desagradável. Muito desagradável. Você tem um cachorro que come o cocô, depois você põe, vem, quer dar carinho, quer dar beijo. É muito chato. E além de várias doenças também que ele pode mesmo estar ingerindo o que sai das fezes. Cara, isso mudou, mudou a vida dele. Tanto mudou a vida dele que nós agora vamos trabalhar essa questão com outros cães daqui também, que a gente acha que também tem que trabalhar essa... Tem esse rodízio, a sexualização e sentir cheiros diferentes, sabe? Então é um enriquecimento ambiental, a gente vai atrapalhar todos os sensores deles. Alfativo, visual, sensorial, de uma forma geral mesmo. E aí, sem dúvida, o nível de estresse vai lá para baixo, eles têm mais concentração para tudo que você queira. Para estar lá dentro da sala, para ir passear, para ir para qualquer lugar que você queira fazer com ele, eles vão estar preparados para isso. Né, Pituco? Bom, essa é uma grande lição, tá? Eu espero que esse conteúdo realmente tenha ajudado muito você que tem um cachorro numa casa ou que tem num apartamento. Não adianta, ah, uma casa, eu vou ter um quintal, vou deixar o cachorro lá. Não. Você não tem condições de passear? Então, assim, usa como a gente está fazendo aqui. Usa os diversos locais da sua casa, divida a sua casa, seus quintais, para que você tenha esse rodízio. Se você, especialmente, tem mais de um animal, se você tem um cachorro no apartamento, tem que passear. E isso que vai fazer a diferença. Olha o Pituco como ele está, sabe, comportado, está escutando a gente, está mais bonzinho, está mais equilibrado. Então, outra vez, era pulando em todo o mundo, pegando a corda, pegando o outro. Desesperado, com a respiração afobada. Você vê como ele está aqui? Tranquilo, né? Olha o espaço que ele tem agora, olha o espaço que ele tem, olha o espaço que ele tem. E aí, à noite, quando a gente chega em casa, ele está com o drive baixo e ele está tão cansado, porque ele correu e se divertiu tanto, que ele está relax, ele sobe no sofá, a gente está assistindo televisão, ele deita do lado e dorme, cara. Isso é fantástico, cara. Foi fantástico. Sem dúvida, você vai ter outro cão a partir de hoje. Paita mudança. Isso, na verdade, garantiu... Eu estava falando, no começo, a gente estava falando, pô, estava complicado manter ele dentro do cão, fazendo cocô no lugar errado, não sei o quê. Está muito difícil. Eu falei, pô, a gente tem que fazer uma mudança, porque senão vai ser um desprazer ter ele em casa. E muita gente acontece isso, um desprazer de ter o cão em casa. Essas mudanças foram fundamentais e agora ele ganhou novamente, olha lá, olha como ele está tranquilo. Ele ganhou o direito de poder usufruir desse espaço. E isso me deu coragem para trazer ainda mais outros cachorros dentro de casa. Não sei se você sabe, mas o xixi e o cocô espalhado por toda a casa é o segundo principal ponto de abandono de cães. É mesmo? As pessoas compram, adotam, mas tem essa vida louca de São Paulo ou de grandes capitais, deixa o cachorro em um apartamento, vai trabalhar e quando você volta cansado do trabalho, você abre a porta e pisa no cocô. Sua casa inteira você tem que limpar. Muitas pessoas escolhem cães porque não querem ter filhos, né? Ou vai ter mais para frente. Aí chega em casa, a casa é destruída, cheia de cocô e vai lá e abandona o pet ou devolve para os próprios canistas. É, olha, bom, eu não vou falar nada de abandono. Primeiro que abandono é crime, tá? Então vamos colocar isso claro. Mas você está vendo que com pequenas medidas inteligentes, quando você conhece um pouco mais da psicologia canina, você resolve os problemas. Tem na descrição do vídeo, tem um contato desse jovem aqui, se você por acaso quiser, enfim, implementar esse tipo de treinamento, porque o treinamento não é só para o cachorro, é para você também, como foi para mim. Me dá, me dá, me dá. Trega, trega o pitinho daí. Vai lá, vai lá, vai lá. Trega o pitinho daí. Trega. Bom dia, pituco. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver uma coisa, deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver, deixa eu ver o ambiente dele. Passou a noite aqui. E, ó, ó o cocô dele. Ei, eu errou um pouco a mira aqui, mas nossa senhora, nossa senhora, como o pitúco está incrível, pitúco. Está funcionando. Está aí, está a prova de que as coisas estão funcionando. Maravilha. Vai merecer até, eu vou deixar essa caminha aqui para ele. Olha só o que eu trouxe para você, papai. Caminha nova gostosa, hein? Olha que chique essa camona. Isso aqui é fácil depois para você lavar, quando ficar emporcalhado. É só tirar aqui, tá? A gente manda lavar. Vai, tá camona. É isso aí. Aliás, é da minha linha essa cama, viu? Camufladona. Show, ó. Realmente macia. Chilli Pet, da linha Pet Animale. Assinada por Richard. Pitúco, vê se funciona. Ai, vê se você gosta. Vê se você gosta da caminha. Vê se você gosta da caminha. Vê se essa caminha é boa. Vê se essa caminha é boa. Ó, como ele gostou da caminha. Gostou na hora. Quando ele gosta, ele faz isso. Se ele não gostou da caminha, ele nem brinca com ela aí, ó. É. Ai, pitúco, você me faz passar só vergonha. Bom, é isso. Deixou o seu like? Tá inscrito no nosso canal? Então, vem com a gente. Porque aqui, em agosto, vai ter um vídeo por dia. E depois, ainda se der certo, no final do ano, pra janeiro, dois vídeos por dia da Casa dos Bichos. Valeu. Um pé. Ah, se quiser essas caminhas, esses produtos que você não encontra em lojas. Você tem que comprar realmente pela internet. Na descrição do vídeo tem um link que te leva até a Chili Pet, que é a nossa marca assinada. Da linha Pet Animale, assinada lá pelo Richard. Beleza? Vai lá conhecer. Tem um monte de produto legal pra cão e pra gato. Que não tem no mercado. Valeu. Tchau, tchau.